Com a aurora precursora do farol da divindade Foi o 20 de setembro o precursor da liberdade Mostremos a dor e constância nessa ímpia e justa guerra Sirvam nossas saçanhas, demodelo a toda a terra Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um E aí, TVT? Sirvam nossas saçanhas, demodelo a toda a terra E hoje nós estamos aqui com a Laurinha E nós estamos fazendo a cobertura do desfile de 20 de setembro, é isso mesmo, Laura? Isso aí mesmo, 20 de setembro pra quem não sabe, gente, é a data máxima para os gaúchos Esse dia celebra-se a revolução com a roupilha, tudo que o Rio Grande do Sul quer ser independente Quem sabe, sabe, quem não sabe... A gente vai explicar hoje, né? Hoje a gente explica, a gente explica Então vamos que vamos conferir tudo que está rolando aí no desfile de 20 de setembro aqui em São Lourenço do Sul O povo que não tem virtude, acaba por ser escravo Mostremos valor, constância, nessa impia e justa guerra Sirvam nossas saçanhas, demodelo a toda a terra Fala galera, agora a gente está aqui com a professora Zilá E eu queria perguntar pra ela, gostaria de perguntar o que essa data representa pra ti O que tu acha que essa data representa pra todos os gaúchos, na verdade? Essa data de 20 de setembro é muito importante Ela representa pra nós, não como povo só de São Lourenço, mas como povo do Rio Grande do Sul A conservação, a tradição do nosso povo, os costumes do povo rio-grandense Nos costumes, tradições, enfim E como lembrança também daqueles que lutaram, trabalharam em defesa do nosso povo rio-grandense Isso aí gente, essa foi a professora Zilá Machedo Mas gente, como a própria Laura falou antes O 20 de setembro é a data máxima pra comemoração dos ideais da Revolução Farroupilha Mas o que isso significa? A Revolução Farroupilha aconteceu em 20 de setembro de 1835 Pouquinho tempo, quase nada Eles tinham como objetivo propor melhores condições econômicas pra todo o Rio Grande do Sul E até hoje tem um impacto, uma importância muito grande pra toda a nossa cultura, pra todo o povo gaúcho Fala galera, agora a gente tá aqui com a Vanessa E eu quero saber da Vanessa, o que ela tá achando do evento aqui? Como tá a movimentação? Como é que tá as piquetes? Eu tô achando bem legal, acho que São Lourenço tá sendo bem representado Tá muito legal, todo mundo tá aqui na praça, tomando de marrão Bem prestigiar Essa festa é muito boa, muito... Muito melhor de bom Muito melhor de bom Tempo Significa que a pessoa ficou decepcionada, não acreditou A pessoa fez alguma coisa assim e inacreditável É? Caiu os bichados no bolso Caiu os bichados no bolso Agora, tu sou uma galdeira de verdade, eu quero que tu siga cantando o hino rio-grandense Vai, nem eu sei, peraí como é que começa Como a aurora, percursora Não consegue né Do farol da liberdade Complicado, as pessoas te tentam, mas não tá bom Do farol, do quê? Da divindade Foi o fim de de qual ano? De qual mês? De qual ano? De setembro Isso aí, muito bom, Vanessa Agora a gente ficou com a Vanessa E também, pessoal, é importante falar que a cultura gaúcha não é só representada aqui em São Lourenço do Sul Aqui no Rio Grande do Sul, mas também mundo afora Existência de CTGs espalhadas pelo Brasil e também mundo afora É isso aí que reforça a nossa cultura a cada 20 de setembro A cada desfile e a cada ano que passa A todos os prontos à América do Sul Complia de fondos da diversidade E Pessoal, estamos aqui agora com o seu Walter, né? O seu Walter que também veio aqui no desfile de 20 de setembro, né? Seu Walter, o que o senhor está achando dessa festa bonita aí que a gente está tendo aqui no centro? É muito bonito, tem bastante gente e tem mais do que o ano passado. E o senhor acha que é importante manter viva essa tradição gaúcha? Ah, tem que ser não, pode parar. Pode parar todos os anos. É, todos os anos, tem que seguir. Isso aí, show de bola. O senhor conhece o hino rio-grandense, né? Se o senhor lembra como é que é a letra? Ah, é cantando. É, é cantando, tá? Mas o senhor lembra como é que é a letra? Um pouco sim, mas o resto sim. Vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui tem um rapaz que sabe aqui, ó. Vamos junto aqui, vamos junto. Achamos agora um rapaz aqui que ele sabe então como é que é. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Aí como é que é? Mostramos valor constante nessa vida injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de envolvermos a toda a terra. Antônio, isso aí. Bom, me salve das cantadoras. Esse aí é cantor profissional. Como é que é teu nome, meu velho? Antônio. Antônio, tá certo. Isso aí foi o Antônio, nosso representante aqui da música nativista. O artista lorenciano aqui agora, dando uma palhinha. Tá certo agora, deixa eu ver aqui os negócios. Feito tudo certo. Muito obrigado. Mas, do geral, era isso então, né, galera? A gente quer parabenizar aqui a todos os gaúchos, né, que vêm representando a nossa cultura. Não só aqui em São Lourenço, mas, como a própria Laura disse, né, mundo afora aí. Esse pessoal que mantém, né, a chama crioula do chucrismo, da cultura gaúcha viva, né. Que é muito importante a gente nunca esquecer das nossas origens, né, do que moldou o nosso povo, né. Desde lá pra trás, até hoje, ver isso viva é realmente muito bonito. Esse parabéns, esse 20 de setembro, também vai pro pessoal que fica tomando de marrãozinho, quando acorda, de tardezinha. E também pro pessoal que trabalha com isso, que vive, vivencia isso todos os dias, sendo em... Trabalhando em piquetes ou em fazendas ou... Então, é isso, né, o nosso parabéns da agência aí, diretamente a todos os gaúchos, de todos os piquetes, de todas as crenças do Rio Grande do Sul e mundo afora. Malate, Deus é livre! Então é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram o programa, né, pessoal. Vamos manter vivo, então, né, essa cultura gaúcha aí, esse negócio tão bonito que vocês puderam dar uma conferida aí nas imagens que a gente fez, né. Pô, pô, isso não pode acabar, né, Lauro? Isso tem que continuar e ter cada vez mais força com o decorrer dos anos. E se tu gostou do programa, né, se tu quer dar uma baita força pra gente, compartilha o programinha aí, compartilha o programa com os teus amigos também, e deixa aquele likezinho maroto, né. Então tá, muito obrigado a todos vocês que assistiram, um grande abraço e a saca zégua salvador! Tá mais ou menos assim! Mas que honra, meu sobrinho, e vou cantar deste jeito assim! Por isso eu gosto dos fandangos de campanha, tem gai da mulher e ganha churrasca de cantoria. Danço com as velhas, com as mais novas a noite inteira, no balanço da vaneira, vou até clarear o dia. Danço com as velhas, com as mais novas a noite inteira, no balanço da vaneira, vou até clarear o dia. Tem mulher velha, moça nova, bem parceira, com as novas, danço no meio, com as velhas eu vou pelas meiras. Vim lá de fora, tapado de judiaria, pra dançar com essas gloria no mar... Isso aí. Vai, o da agência aí! Como assim? Agência aí! Agência aí! Piu, 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 piu! Tá, Laura, ficou faltando umas expressões aí que o pessoal não respondeu e tal. O que significa quando alguém chega em dia e fala pra gente assim, ó, não te fresqueia? Tempo, deixa eu ver. Não te fresqueia, como eu posso dizer, não te fresqueia? O legal é que a gente sabe, né, mas a gente não sabe dizer o que significa, porque já é a mesma coisa. Por que não te fresqueia, não te fresqueia, não tenho o que dizer. O sinônimo de não te fresqueia, não te faz. Não sei, é gaúcho também, bá! Não ouse. Não ouse. Aê! Agora sim, não teve corte, ela lembrou sozinha do esquema, é isso aí mesmo, tá? Vamos pra próxima. E quando a pessoa fala assim que o Bagual era muito rico, ele tinha a pila da cumpal? O Bagual era muito rico, ele tinha dinheiro da cumpal? Que ele tinha dinheiro a fuzel? Que ele tinha muito dinheiro? Isso mesmo, acertou uma salva de palmas aí pra Laura, tá? Vamos pro próximo. E quando uma pessoa para e olha pra ti apavorada e diz pra ti assim, Tchê, pretou o olho da gachada. Pretou o olho da gachada? Quase isso, quase isso, vocês todos entenderam, tá? Tenta de novo. Ferrou. É isso, complicou o negócio, exatamente, pretou o olho da gachada, muito bem.